A concorrência foi grande, mais de 3 mil currículos em busca de vaga como vendedor nessa rede de lojas de sapatos. Essa turma aqui faz parte dos 100 novos funcionários da empresa que vão trabalhar em lojas por todo o estado. Primeiro eles passaram por um processo de seleção que incluiu a análise do currículo, uma entrevista individual e depois dinâmicas de grupo. Agora eles estão passando por um treinamento e já começam a trabalhar para valer no próximo fim de semana. O objetivo maior a partir de agora é que depois dos primeiros 3 meses de experiência eles possam ser efetivados nos cargos. Todos já receberam uniforme e crachás. No treinamento eles aprendem as regras da empresa e conhecem os produtos que vão vender. Aprendizado importante mesmo para quem já tem experiência na área de vendas. Minha área é diferente desse aqui, então eu vou ter que estar aprendendo do zero de novo, lá de baixo. Então não é porque eu tenho mais experiência em vendas que eu sou melhor que ninguém. Então a gente vai ter que estar sempre aprendendo. Você está animado? Animadíssimo. O Bruno vai trabalhar pela primeira vez com a carteira assinada. E ele está empolgado. Eu sou um cara que gosta de falar demais, eu sou um cara que gosta de gente e eu gosto de vender. A coordenadora do RH diz que as chances de ser efetivado no cargo são grandes. Ano passado, 60% dos temporários foram contratados. Esse ano a gente acredita em 70% ou até mais. Esse pessoal que está aqui tem grandes chances? Grandes chances, com certeza. O mercado está otimista para este fim de ano. Segundo o Sindicato dos Empregados do Comércio, 10 mil novas vagas são oferecidas em Goiás. A maioria no setor de vendas. A expectativa é que 10% delas sejam efetivadas após o período de experiência. E o presidente da entidade dá as dicas. Investir no currículo, contar com a ajuda de agências de emprego e muito cuidado com o que for postar nas redes sociais. O importante é que a pessoa dedique e apresente desde o primeiro dia a sua vida profissional como ela é, a sua vida social que possa refletir diretamente na empresa e acima de tudo, dedicação.